A novinha experiente saiu para Ifarrá No marifunk de favela ela começou a sentar Tá rolando na cidade que a novinha era Santa Ruquê Porra nenhum ela só pensa em sentar Porra nenhum ela só pensa em sentar Quando escuta a minha batida ela só me desce sem parar Porra nenhum ela só pensa em sentar Porra nenhum ela só pensa em sentar Quando escuta a minha batida ela só me desce sem parar Vou baixando, vou baixando, vou baixando ando devagar Vou baixando, vou baixando, vou só parar quando eu parar Vou baixando, vou baixando, vou baixando ando devagar Vou baixando, vou baixando, vou só parar quando eu parar Vou baixando, vou baixando, vou baixando ando devagar Ou vai senta, ou vai senta, que é isso hein novinha, que delícia mamãe Vai sentando devagar, ou vai senta, ou vai senta, ou só para quando eu parar Pra cima, pra cima, porque pra baixo é contra a mão, vai Isso é pancada mil graus, olha o paredão do lixo, meu parceiro Sidney C3 A novinha experiente saiu para Ifarra, no baile funk de favela ela começou a sentar Tá rolando na cidade que a novinha era santa, e o que rapaz? Porra nenhum, ela só pensa em sentar Porra nenhum, ela só pensa em sentar Pode escutar minha batida, ela só me desce sem parar Porra nenhum, ela só pensa em sentar Pode escutar minha batida, ela só me desce sem parar Ou vai senta, ou vai senta, ou vai sentando devagar Ou vai senta, ou vai senta, desse jeito você vai machucar o palme em Bahia e novinha Vai lá, vai lá, que eu vim com a bota pra fuder papai, vai Vai lá, paredão do coco, história que é sucesso papai Paredão da areia, tamo junto papai É nóis, é nóis, depois de nóis é nóis de novo Ah meu parceiro que é o homem véi, vou o gaspajinho Paredão do chicletinho, meu parceiro cuca cross História, história que é sucesso filho Alô meu parceiro DJ Carlos Charles, tamo junto papai Se é bancada mil graus filho, repertório novo É pra gastar seu parê não Hoje ela tá virada pela madrugada E com jeito de santa e de santa não tem nada Toda preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra na nada, afoga essa mágoa Ela acha que essa noite é sequência de pentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o jefinho te arrebenta Vim na fogueta e pinicenta Remexe bem gostoso que o papai te arrebenta Remexe bem gostoso que o papai te arrebenta Hoje ela tá virada pela madrugada E com jeito de santa e de santa não tem nada Toda preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra na nada, afoga essa mágoa Ela acha que essa noite é sequência de pentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o jefinho te arrebenta Vim na fogueta e pinicenta Remexe bem gostoso que o papai te arrebenta Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o jefinho te arrebenta Vim na fogueta e pinicenta E mexe bem gostoso que o papai te arrebenta Chaveiro Black, tamo junto, hein meu parceiro Cal Estourou papai, isso é pancada mil graus papai Equipe fodinha, bora paredão fodinha Meu parceiro Juninho Play Bora meu parceiro Cleiton, tamo junto, hein Bora meu parceiro que é o Oliver Se beber, hoje fosse pra mim a única opção Por um corativo no meu coração Até esqueceria um segundo outro Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho O banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do teu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi sorte de ter Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela senta com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela senta com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Mas olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Ela é terrorista, não bola com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Ela é terrorista, não bola com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela senta com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela senta com a bunda no chão Vai, vai, conversenta, vai Alô meu parceiro, eles são divulgações André C10 Faredão do coco Bora meu parceiro, meu C10 História que é sucesso, papai Isso é pancada mil graus, hein Coiote gravações Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela Como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela Como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela eu esgolacho Encaixo, encaixo, eu vou encaixando por baixo Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela Eu esgolacho, encaixo, embaixo Eu vou encaixando por baixo, encaixo, encaixo Eu vou encaixando por baixo Você me perguntou se eu faço amor com ela Faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela Eu esgolacho, encaixo, encaixo Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Eu esculacho, encaixo, encaixo Eu vou encaixando por baixo Eu vou encaixando por baixo Ai! Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar Ô Xanaína, vem rebolando por cima Ô Raimunda, bate que bate com a bunda Ô Xanaína, vem rebolando por cima Ô Raimunda, bate que bate com a bunda Vai Meu patrão, DJ Carlos Charlie, aquele abraço, hein Meu patrão lindo, bora, vai, BCD Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem cá encaixar na minha Vem cá, vem cá Chaninha, vem Vem Ô Xanaína, vem rebolando por cima Ô Raimunda, bate que bate com a bunda Ô Xanaína, vem rebolando por cima Ô Raimunda, bate que bate com a bunda Vai, Zé Pancada, meu grau, menino Bora, coiado de gravações Bom design Ó, meu patrão, Paulo Tatu Cine em CD Figrofango Bado Fábio Bora, Vanil Depósito de Bebida Meu patrão, Valmir Percursa Bora, minha divulgação Vai Zé Pancada, meu grau, pra tocar no seu paradão Em nome da Sesc e Padora Paredão do Palégua, Paredão do Lixo Bora, coiado de gravação Meu patrão, viu a divulgação aqui no abraço, vem Vem comigo assim, vem Vem rabetão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Rabetão no chão, vem paladão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Rabetão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vem rabetão, tão Rabetão no chão, vem rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vem rabetão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Rabetão no chão, vem rabetão no chão, vem rabetão Rabetão, tão, rabetão no chão, vem rabetão, tão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Abertamos e vai Meu patrão Paulo Tatu Fondesign, Alex de divulgação É isso aí hein Em nome de Felipe Criavação também aqui na abração Meu patrão Felipe Meu patrão Kelvin Cunha Barabinho de divulgação Frigo Frango Oficina Marcos de Bahia Aqui na abração Paredão do Josi Estoura isso aí meu patrão Josi Sai pancada meu grau aí hein Eu vim com o rock divulgação Vem, vem, vem Vem comigo sim vem Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Novinha tu é safada Me mostra, vem Ô trepa, 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 trepa Ô 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 trepa, trepa, trepa Vem comigo Bancada meu grau Paredão com a légua Sucesso hein Vamos embora Meu patrão Fondesign, Alex de divulgação Corte de gravação Meu patrão Bil divulgação Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Ô novinha tu é safada Me mostra tua conduta Novinha tu é safada Me mostra tua conduta Ô trepa, 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 trepa O trepa, trepa, trepa O trepa, 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 trepa O trepa, 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 De perna fechada É o aquecimento que as novinhas se preparam Pra cima Jadili, vem comigo assim filha Vai sentando e não para, vai sentando e não para Venha na direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Venha na direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Venha na direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Menina direita senta de perna fechada Paga de santinha, eu não quero nada Menina direita senta de perna fechada Paga de santinha, eu não quero nada Menina direita senta de perna fechada É o aquecimento que as novinhas se preparam Vai sentando e não para Menina direita senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para, vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai Jatiluí, ora paredão do lixo Paredão da areia, história que é sucesso papai A CS Equipadora, paredão do Papa Léguas Essa vai encabular até mãe de pantânia, hein, Getli? Isso é pancada mil graus, papai! É pra testar seu paredão, filho! Logo entrei na mente, com meu jeito cafajés Essa novinha é brava, do nível X-Plex Ela já é tomada, sabe hipnotizar O movimento bem louco que ela não vai parar Ô, tá uma sarrada no ar, ô, tá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Ô, tá uma sarrada no ar, ô, tá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Ô, sarra novinha, vai, 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 sarra novinha, vai, vai Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Ô, tá uma sarrada no ar, ô, tá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Alô, tá uma sarrada no ar, ô, tá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Ô, sarra novinha, vai, 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 sarra novinha, vai, vai Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Ô, tá uma sarrada no ar, ô, tá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Montana JC, ora meu parceiro Jorginho Colasso, tamo junto papai Meu parceiro Cid Necentez, história que é sucesso Ora Frigo Frango, qualidade e menor preço Olha a Getli, repertório novo, hein? Alô meu parceiro Frigo Frango, estourou papai Meu parceiro Vaninho, bem-vindo esse mercadinho Depósito do Nenes, comigo assim, ó Na dancera rouba a cena, hoje a cena é toda dela O Jevinho tá tocando para todas as jonzelas Se mosca, nós puxa o bonde e arraixa pra favela O Jevinho tá estourado e vai tocar na caçadela Ela vai espinar, vai mexer gostosinho, pros malucas dá o zoom Vai, tum, dararará, a duqueda no bumbum Vai, tum, dararará, a duqueda no bumbum É muita melodia, isso é bancada mil graus Vou na dancela, rouba a cena, hoje a cena é toda dela O jefinho tá tocando para todas as donzelas De mosca nós puxa o bonde e arrasta pra favela O jefinho tá estourado e vai tocar na casa dela Ela vai espinar, vai ser gostosinho pros maloca da alzum Vai, tunda, darará, tanto queda no bumbum Meu parceiro Fernandinho Barbershop, tamo junto hein papai Barbearia Fútbol Clube, é nóis papai Barberto, sonorização Olha meu parceiro Marcos Polco, tamo junto papai História que é sucesso E esse tal de jetinho, ele é muito safado Quando o sol tá batida, as mina vem de lado Calma, calma, calma Jet Li, vou mandar estandadinha desse evento De lado, de lado, as mina vem de lado De lado, de lado, de lado Meu patrão Juninho, aquele abraço E esse tal de jetinho, ele é muito safado Quando o sol tá batida, as mina vem de lado Calma, calma, calma Jet Li, vou mandar estandadinha desse evento Calma, 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 calma Jet Li, vou mandar estandadinha desse evento De lado, de lado, as mina vem de lado De lado, de lado, as mina vem de lado De lado, de lado, as mina vem de lado Para me, batundinho, da garrafia Depois do bebido do bandinho, hein Barbele renovada Coiota em gravação Bom design, análise de publicação Tudo nós, hein Barcada mil grau Pra tocar o seu barandão, barandão do uicho Barandão pai e filho Frigo, frango Bado Fábio Fica de quatro Fica de quatro Faz a posição Fica de quatro Faz a posição Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Vai, vai Vou machucar Vai, 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 vou machucar Machucar Vem, vem Fica de quatro Faz a posição Fica de quatro Faz a posição Fica de quatro Faz a posição Bota a mão no paredão 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 E bota a mão no paredão Vem Fica de quatro Faz a posição Fica de quatro Faz a posição Fica de quatro Faz a posição Bota a mão no paredão 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 Vem, 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 vem Sai com a cara meu grau, menino Vai que vai, é ouvindo o som do seu paredão Bora, vó, BCD, joga essa gravação, ensina em CD Bora, meu patrão, pódio de gravação Ó, piscina, marco de Bahia Paredão, papalégua, paredão fodinha Teu patrão, Paulo, tatu Nossa, que delícia Esse bale tá uma uva Nossa, que delícia Esse bale tá uma uva Vem, virou disputa Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate E qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate Qual bumbum Virou disputa Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula, qual bumbum mais bate E qual bumbum mais pula Meu patrão velho, alexista Aquela é de lagoa direto, aquele abraço, hein Meu patrão Anderson da César de Palmeira, aquele abração Essa pancada é mil graus, menino Pare não, papalégua Pare não, pai e filho Nossa, que delícia, esse bale tá uma uva Nossa, que delícia, esse bale tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Celta da coxinha, paredão do lixo, vem que vem Ao som do seu paredão, vamos embora que a sua senha espancada é mil graus Vem Ô novinha, eu quero te ver contente, não abandone esse bonde da gente Com a pancada eu sei que cê tem moral, vem aqui no baile funk, pra sentar no grau Vem aqui no baile funk, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô novinha, eu quero te ver contente, não abandone esse bonde da gente Com a pancada eu sei que cê tem moral, vem aqui no baile funk, pra sentar legal Vem aqui no baile funk, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar legal Ô novinha eu quero te ver contente Não abandone esse bonde da gente Com a pancada eu sei que cê tem moral Vem aqui no baile funk Vem aqui no baile funk Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar legal Pra sentar, pra sentar, pra sentar legal Vá que vai! Pancada no grau, estou no seu paredão Paredão do lixo Acesse equipadora Certa da coxinha Paulo Tatu, aquele abração Se decidir, paredão pai e filho Paredão do Dioze, oficina Marcos de Bahia Certa no grau em nome de Congravações, corre alta em gravação Alex Vigação Oficina Marcos de Bahia E o parceiro volta em Gigi Gojigo É o novo hit do verão Pra gerar o cult Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom E sobe e desce Que quem pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo do Jack, Sirox, Shendon Oh, 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 oh Eu quero ver as novinhas em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo do Jack, Sirox, Shendon Oh, 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 oh Eu quero ver as novinhas em cima do som Oh, 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 oh Mas eu vou mandar o grave bater E aí, e aí, e aí, e aí Eu quero ver o bumbum mexer E aí, e aí, e aí Mas eu vou mandar o grave bater E aí, e aí, e aí Eu quero ver o bumbum mexer Eee, 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 vai! É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom E sobe e desce, que quentina, mostrando seu nó Eu vou de combo de Jack e Ciroc, sem dom Eu quero ver as novinhas em cima do som Eu vou de combo de Jack e Ciroc, sem dom Eu quero ver as novinhas em cima do som Mas eu vou mandar o grave bater Eee, 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 eu quero ver o bumbum mexer Eee, 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 mas eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer E a gente brigou, eu mandei ela embora Primeiro dia, as que são foda que bate é saudade e a gente só chora Então esbarrei com a amiga dela, tão pensando na mulher gostosa Disse que a Ju está bem brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga pra cima Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga E a gente brigou, eu mandei ela embora Primeiro dia, as que são foda que bate é saudade e a gente só chora Então esbarrei com a amiga dela, tão pensando na mulher gostosa Disse que a Ju está bem brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga pra cima Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Que delícia, mas joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Pra cima Joga o bumbum na piroca, então joga, então joga Ou jogou o bumbum na piroca, então joga, então joga É como eu sempre digo, chore pelo perfume que caiu Chore pelo iPhone que quebrou Mas nunca chore pela miséria que lhe deixou Mais ou menos assim, Gently E a gente brigou, eu mandei ela embora Primeiros dias que são foda, que bate a saudade e a gente só chora Então esbarrei com a amiga dela, tão pensando na mulher gostosa Disse que as duas também brigou, que ela vai se vingar Agora então joga, então joga Ai, eu jogo o bumbum na piroca, então joga, então joga Então joga, então joga Eu jogo o bumbum na piroca, então joga, então joga Varejão do chingretinho Então joga, então joga Pra cima, eu jogo o bumbum na piroca, então joga, então joga Eu jogo o bumbum na piroca, então joga, então joga Eu jogo o bumbum na piroca, então joga, então joga O verão tá chegando pra praia desse geral As novinhas tão descendo, mexendo de fio dental Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Mas imagina ela fazendo quadradinho Mas imagina ela fazendo quadradinho Mas imagina ela fazendo quadradinho O verão tá chegando pra praia desse geral As novinhas tão descendo, mexendo de fio dental Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mina maravilhosa Mas imagina ela fazendo quadradinho sensacional 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 E chora que é sucesso, repertório novo, vem Bora, volta em cabeção Meu parceiro Diego, produções e eventos E é nóis, e é nóis Daniel, gravações Repertório novo, vai gente Bora meu parceiro Fabinho Bar do Fabinho, tamo junto hein Ateliê Mania de Ideias Alô Eligiane Estourou, estourou Nossa, peguei o contato de uma mina mó gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Ou se pra tirar foto, ou se pra pegue sim Quando eu li já tinha pegado o contadinho Mas eu fui pra casa dormir Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei maconha porque sei que ela gosta Na brisa ela senta, ou senta vai Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei tequila porque sei que ela gosta Na brisa ela senta, ou senta só gostosa Vai no chão filho, vai no chão Hoje eu acordei com o pé direito É hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei maconha porque sei que ela gosta Na brisa ela senta, hoje eu acordei com o pé direito É hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei maconha porque sei que ela gosta Na brisa ela senta, você tá só gostosa Vai no chão, vai, vai no chão, vai Estourou, estourou, gente Você tá só gostosa, vai, vai Você tá só gostosa Meu parceiro, viu, divulgações Eu só gostosa Senta, eu senta, eu senta Só gostosa Vai, gente, vai, gente Senta, eu senta Eu senta, só gostosa Rodrigo Roque, divulgações História, história que é sucesso Oi, mariquita Coelho de gravações J.C.A. Gravações Meu parceiro Alex, divulgações Ai Paulo Tato Paulo Tato Romulo Design Meu parceiro Clavinho Adesivos História que é sucesso Sucesso nosso E chapucada mil grau E filho No cu do mundo Oi No cu do mundo Oi E quem não grita Vai levar a negada Eu tava em casa de bobeira E a novinha me ligou Alô, bebê Quero fazer amor Me perguntou onde era Barco, olha, tá tudo no esquema Na beira da piscina Pode vir que é sem problemas A crise tá lotada Tá tudo liberado Whisky, Red Bull Chiroque baseado Depois do trepa Trepa A gente pega e não se apega Vai É só um pouco Trepa E tapa na xereca É só um pouco Trepa E tapa na xereca É só um pouco Trepa E tapa na xereca Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? É só um pouco Trepa E tapa na xereca É só um pouco Trepa E tapa na xereca É só um pouco Trepa E tapa na xerega Pra cima, Gedli, pra cima, porque pra baixo é contramão Paredão do lixo, bora paredão pai e filho Meu parceiro Frigo Frango Pessoal de bora, meu parceiro Pedro Pop História que é sucesso, mais uma nossa É pra festar seu paredão Meu parceiro DJ Alisson Santos, tamo junto papai Vem comigo assim, vem comigo assim, ó Eu tava em casa de bobeira e a novinha me ligou Alô, bebê, quero fazer amor Me perguntou onde era a barco, olha, tá tudo no esquema Na beira da piscina pode vir, que é sem problemas A crise tá lotada, tá tudo liberado Um isque Red Bull, Siroc baseado Depois do trepa-trepa, a gente pega e não se apega Vai novinha, vai no chão, vai É só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca Vai papai, vai papai Vai, Gedli! Agora meu parceiro Daniel Gravações O moralzinho de areia, tamo junto papai Meu parceiro Vinícius C3 História que é sucesso, filho Vem comigo assim na beira, vem comigo assim E é só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca Tá gostoso, tá? Eu sei que você gosta, vai! É só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca É só um fulco, trepa e tapa na xereca Pra cima, Gedli! Pra cima, Gedli! Pra cima, vai! No cu do mundo, oi No cu do mundo, oi E quem não gritar Vai levar a pegada Ora meu parceiro de Tchê Jonathan Meu parceiro Romulo Design, Fondesign Quando eu solto meu solinho, a novinha não se contém Vai chamando as amiguinhas para vir dançar também Vai chamando as amiguinhas para vir dançar também Então chama todas elas e vem comigo assim Vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar É isso aí, Coréu de Gravações Bota pra descer que ela gosta, papai Vai! Vai sentar, vai sentar, quando o seu papai mandar Vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar, quando o seu papai mandar Vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar, quando o seu papai mandar Oi, Jatlin, pra cima, pra cima, lá Meu parceiro Daniel Gravações Rafinha Gravações, tamo junto hein Ó como é que o vomita ali, gente Ó como é que o vomita ali ó E quando eu solto o meu solinho As novinhas não se contêm Vai chamando as amiguinhas para vir dançar também Quando eu solto o meu solinho As novinhas não se contêm Vai chamando as amiguinhas para vir dançar também Junta todas elas e vai no chão, vai Vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar Açougue pai e filho Ora meu parceiro neguinho, tamo junto papai Vai, vai sentar, vai sentar Quando seu papai mandar Vai, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma Vai, vai, toma essa gostosa Alô meu parceiro Taironinho Fox da farra Vem comigo assim papai, vem comigo assim, vem, vem Rô vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar, quando seu papai mandar Rô vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar, quando seu papai mandar Rô vai sentar, vai sentar Vai meu parceiro Tiago, o céu tá da coxinha, estourou de novo hein Rô vai sentar, vai sentar, vai sentando devagar Vai sentar, vai sentar, quando seu papai mandar Agora meu parceiro Flavinho Adesivos, história que é sucesso Nossa, cabuloso Sucesso das antigas, hein? Estourei de novo, Gepelin Vem comigo assim, filha, vem comigo assim, eu sei que vocês gostam Oh, trepa, 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 olha que trepa com o Gepinho Oh, trepa, 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 olha que trepa com o Gepinho Foja, Gepelin, foja, Gepelin Mas se você não aprendeu, vem pra cá vou te ensinar Essa dança é muito fácil, até Coyote vai dançar Mas se você não aprendeu, vem pra cá vou te ensinar Essa dança é muito fácil, até Coyote vai dançar Trepa, 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 olha que trepa com jefinho Trepa, 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 olha que trepa com jefinho Agora que aprendeu, você não quer mais parar Vou fazer mais uma vez, tá na hora de dançar Agora que aprendeu, você não quer mais parar Vou fazer mais uma vez Vai lá, frigo frango, vai frigo frango, vai Trepa, 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 olha que trepa com jefinho Vou tre, 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 trepa, 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 trepa Assim você mata o papai, filha Trepa Acelerou, Jet Li, acelerou, acelerou, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai, 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 que delícia Tô ficando horiçado, novinho, vai, vai, vai Trepa, 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 trepa Vai! Olha o jeito que o coiado tá, Jet Li Que juiz de beleza é essa, menino? Trepa, 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 trepa Olha que trepa com Jeffinho Vai segurando, moleque É pra testar seu paredão Olha o paredão do lixo Paredão da uva Aí! Paredão de tsunami Paredão do Papa Legos Bora, meu parceiro Anderson A CS Equipadora Vem comigo assim, vem comigo assim Ô, xililim, 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 xililim Vai na dança da japonesa Vai na dança da japonesa Arigatou 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 Mas essa dança é muito fácil Todo mundo vai dançar e aprender E vem dançar com a minha pancada E vem dançar com a minha pancada muito doido Que essa dança é facinho de fazer Vai! Pega a mãozinha e põe a mãozinha Pega a mãozinha e põe no joelhinho E desce, e desce, e vai até o chão Vai! Pega a mãozinha e põe na cabecinha Pega a mãozinha, as santinhas de sapé Pega a mãozinha e põe no joelhinho E desce, e desce Vem comigo assim, filha Vem comigo, vem, vem Ô, xililim, 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 xililim Vai na dança da japonesa Vem na dança da japonesa Vem na dança da japonesa Arigato! Sayonara! 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 Arigato! Vai, xililim! Olha meu parceiro, Leozinho, divulgações! Tamo junto, papai! Vinícius C3! Vai! Volta é cabeção! Volta é cabeção! O GIGO! 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 O GIGO!